Organizando o período de envio de ovos aqui da minha criação de índio gigante pintados em mil flores Esse é o tema do vídeo de hoje, então acompanha o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe das informações Se você chegou agora e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Deixe o seu like para fortalecer o canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas E no final, deixe o seu comentário sobre o conteúdo desse vídeo que eu quero saber a sua opinião Lembrando que aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário vai estar fixado o link do curso Criação de índio gigante sem erros, um curso que eu criei para ajudar os iniciantes a entrarem no mundo do índio gigante do jeito certo E fazer da criação, uma criação sustentável, lucrativa e de sucesso, tá bom? Então vai no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário, clica e aproveita essa grande oportunidade Pessoal, olha que bacana, uma cartela de ovos aí ó 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 Eu falei para vocês no vídeo de ontem, quarta-feira, dia 8 Que as galinhas estavam voltando, estavam voltando aos poucos e tal Que eu ia juntar os ovos e ia colocar na chocadeira para a gente fazer o teste E aí quando eu colhi os ovos de ontem, eu vi que já tinha bastante, né? Então eu vou colocar esses ovos aqui na chocadeira e ver qual é a porcentagem da taxa de fertilidade Porque se for boa, são ovos que as galinhas começaram a pôr após o choco E geralmente os primeiros ovos após o choco não enchem Então por isso que eu vou fazer o teste, se a taxa de fertilidade for baixa, eu vou juntar mais Vou juntar mais 15 ovos, né? E aí se a taxa de fertilidade da próxima remessa estiver boa A partir do dia 20 de novembro, eu já vou começar a juntar para mandar para os ganhadores da rifa do canal Já tem um pessoal lá esperando para receber E aí com certeza, no mais tardar pessoal, em dezembro começam aí as entregas Dezembro vai ser o mês de pico, né? Do final da produção de 2023 Então como vai ter bastante ovo aqui na criação Esses ovos são os que eu quero mandar para os ganhadores da rifa, né? Graças a Deus o pessoal tem sido bastante compreensivo, paciente Porque eles querem receber e nascer alguma coisa em casa, né? Então não adianta eu pegar essa cartela aqui e já vou mandar que eu quero me livrar Não, não é assim pessoal Eu prefiro conversar com o pessoal, fazer eles terem paciência Porque eu não quero que o meu cliente receba os ovos e não saia nada Como já aconteceu o ano passado, né? Eu mandei em período que não era legal, janeiro Teve dúzias que não nasceram, vou ter que fazer reposição Então para esse ano, devido ao aprendizado, eu quero mandar assim Quero fazer primeiro o teste, colocando a chocadeira e depois eu mando para o pessoal, tá bom? Vão acompanhando aí que eu vou mostrar as águas para vocês Pessoal, antes de continuar o vídeo, só passando uma informação muito importante Aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário vai estar fixado o link do curso Criação de Indigantes sem Erros É um curso que eu criei para ajudar os iniciantes a começarem a criação de indigantes do jeito certo Sem cometer erros como eu e outros criadores cometemos no início da nossa criação Por falta de conhecimento Quando você clicar no link, pessoal, vai aparecer um vídeo onde eu explico tudo sobre o curso O que você vai encontrar no curso Então vale a pena você clicar para assistir e ficar por dentro do que tem no material E aí você pode estar adquirindo, clicando no ícone do WhatsApp Para poder falar com a minha equipe Basta vocês falar para eles que chegaram até eles por esse vídeo aqui E solicitar um desconto especial que eles vão estar disponibilizando para vocês, tá bom? Então aproveita essa oportunidade Porque está muito, muito, muito bacana o desconto que o pessoal vai disponibilizar lá para vocês Pessoal, aqui é a Baia da Heterose que vocês já viram no vídeo anterior Eu estou filmando agora de cima, tá pessoal? Para vocês verem aí como que é a plumagem do Poatã, ó, de cima Muito bacana Tem duas galinhas pratas aqui Tem umas marronzinhas Aqui tem galinha de metro, viu? Nessa Baia, pessoal Top de verdade Vai dar um choque de sangue bem bacana aí com o Poatã E a gente vai buscar aí e ver os melhores resultados para selecionar E continuar melhorando, né? A gente faz a seleção dessa forma com aves que a gente já sabe que pode soltar E também fazendo novos trabalhos para tentar aprimorar quando a gente ainda precisa acrescentar algumas coisas, né? Olha aí que bacana Então, logo logo, se Deus quiser, vou estar mandando o óbvio também dessa Baia Só que aqui bem menos, tá pessoal? Porque aqui, como é galinhas em parceria, então vai ser só para ajudar a reforçar a produção Mas o que vai ser enviado mesmo vai ser daqui, ó Aqui é Miyuki Juma Pantoja Aqui é o Fênix, ó Aqui tem outra Baia, deixa eu mostrar para vocês Aqui nessa Baia, pessoal, tem duas galinhas brancas Uma é irmã do Fênix e a outra é filha da irmã do Fênix Ó, essa que está vindo, é 97cm Irmã do Fênix A outra que tem 93cm é filha dela Tem as mil flores, ó Aqui está a Suzy Ali está a Penélope E aqui a Moara Então tem essa Baia aqui As galinhas da genética que eu trabalho, né? Olha que bacana Algumas estão para sair da criação Como a Suzy e a Penélope Essas são de 2.000 flores que estão aparecendo agora no vídeo Mas a pessoa ainda não conseguiu vir buscar, né? Não fechou ainda E por enquanto elas vão estar aqui para produzir Ah, WS, aí se elas saírem vai diminuir a produção Pessoal, chegou aí as brancas para poder reforçar Chegou aquela Baia da Eterose também Para poder reforçar na produção Então não vai diminuir Na verdade vai até aumentar Porque mesmo elas saindo A quantidade de aves ainda vai ser maior do que a que estava Olha que legal Agora eu vou mostrar a Baia da Recria do ano passado As frangas que completaram o ano agora em novembro E outras que vão completar em dezembro, no mês que vem, né? Que é só mil flores, pessoal Todas as filhas do Fênix Com as galinhas que eu usei o ano passado, né? Com a Juma, com a Miyuki Com a filha da Miyuki que acabou morrendo, né? A Fênix Tá bem bacana lá Deixa eu mostrar para vocês Aqui, pessoal, que legal Se dá para filmar elas aqui Elas vão passar para o outro lado Lindas, lindas, lindas Filhas do Fênix Com as galinhas que eu usei o ano passado Então Dos filhos do Fênix Vocês vão poder esperar aí Que nasçam aves parecidas com essas Ó Esse aqui como é uma minha flores bonita Esse aqui bem pintadinho também, ó Ó Muito bacana Então Esse é o tipo de ave que Muito provavelmente vai estar saindo aí na sua criação Porque ainda estou usando o Fênix Com as matrizes Algumas matrizes do ano passado Muitas, né? Do ano passado E a gente já tem alguns resultados de pintinhos, né? Os pessoal que ganhou na rifa aí no meio do ano Já começaram a mandar vídeos E alguns já estão mostrando aí Pintinhos de dois meses De três meses Quatro meses Que ficaram todos assim Pintadinhos Então AWS é todos que fica assim? Não, pessoal Não posso falar para vocês E prometer que vai nascer todos, não Aqui na minha criação Quando eu já tirei alguns pintinhos Eu vejo que tem um ou outro que não sai Tem uns que sai branco, né? Que é bem bonito Está bem valorizado Tem outros que fica todo vermelhinho Sem nenhuma marcação de mil Sem nenhuma marcação de mil flores Mas tem outros Que fica Vermelho com poucas marcações E outros com muitas marcações Não gosto de prometer porque Gosto de falar a verdade para o pessoal, né? Para não frustrar Mas que a maioria está saindo assim Tá, viu? Olha que bacana Que foi do ano passado Olha a outra ali Vem nesse canal Água que já secou Linda demais, pessoal Para ver se a taxa de fertilidade Vai sair boa E aí depois eu trago mais um vídeo Falando o resultado para vocês E se já vou começar A mandar ovos aí Para o pessoal da rifa do canal E se você quiser participar da rifa No primeiro comentário desse vídeo Vai estar fixado o link do grupo da rifa Para você poder participar, tá bom? Pessoal, se você chegou até aqui E ainda não é inscrito Aproveita e se inscreve Ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Deixe seu like Para fortalecer o canal Coloca seu comentário Sobre o conteúdo desse vídeo Que eu quero saber sua opinião E também compartilha esse vídeo Com mais pessoas Para que mais pessoas Possam assistir os conteúdos Aqui do canal Indio Gigante WSRN Lembrando Que na descrição do vídeo E nos comentários Já tem também Fixado o link do material Criação de Indio Gigante Sem Eros Que Deus abençoe Cada um de vocês Que assistirão o vídeo até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau